Hoje a noite eu vou ter que meter um churrasquinho, curtir um pouquinho aí, celebrar, contando com a Poli, pelas minhas contas são 43 pontos, é uma pontuação muito boa e estou muito feliz, muito contente por ter conquistado a vitória, por ter tido um carro excepcional que a minha equipe me deu, a possibilidade de brigar pela Poli mesmo com os 30 quilos. Espero que a gente consiga repetir o que foi feito no sábado, no domingo, sei que é difícil e amanhã tentar repetir, tentar fazer o que a gente fez hoje, que foi muito bem feito, está todo mundo muito preparado e a gente com certeza amanhã vai brigar de novo. Estava demorando né, a gente bateu na trava em Goiânia, deu um problema lá no nosso, um azar muito grande, mas chegou de uma maneira inesperada aqui. Tivemos uma classificação difícil hoje de manhã, mas a equipe não desistiu, me deu um carro muito bom para a corrida e a estratégia funcionou muito bem, eles foram perfeitos no pit stop, no fim deu tudo certo, então só agradecer mesmo o trabalho duro deles, deles várias noites virando aí para deixar esse carro do jeito que está, perfeito. Eu sabia que a equipe tinha essa garra, que o carro tinha velocidade, isso tem que encaixar, essa categoria é tão competitiva, você tem tantos pilotos bons e equipes boas, que para juntar tudo, tudo funcionar no mesmo dia, obviamente você tem que ter um pouco de sorte, tudo tem que estar funcionando muito bem. E hoje foi o nosso dia e espero que isso aconteça mais vezes aí esse ano ainda. Hoje tem que descansar, comemorar só um pouco que amanhã tem tudo de novo, a gente tem que trabalhar bastante.